Registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende... É a ordem, presidente. Não tem ata, não? Deputada Bia, eu farei a leitura da ata, mas antes... Nós faremos a suspensão por alguns minutos para entendimento. A gente não apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão... Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições suspeitas à apreciação de plenário. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada aqui subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 120, combinado com o parágrafo 11º, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do regimento intenso, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 406, de 2023, do governador Romeu Zema Neto. Sala de comissões, 5 de setembro de 2003, deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhar, com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, colegas, direção do Sindhute, que está acompanhando os debates, eu estive na comissão de Constituição e Justiça hoje, onde este projeto estava pautado. É o mesmo conteúdo de um projeto de lei que o governador Romeu Zema Neto protocolou na legislatura passada e que nós fizemos audiência pública na comissão de educação e o governo não apareceu para prestar esclarecimentos. Eu li o projeto, eu li a legislação que o governo pretende alterar. Tem muitos problemas, gente. Tem muitos problemas. Sob a justificativa de ampliar o Colégio Tiradentes, o que eu não tenho nada contra. Mas, com essa justificativa, estás fazendo alterações graves na legislação, como, por exemplo, retirada de doutorado, da carreira do professor da educação básica. Extinção de cargos, que nós não temos as explicações do impacto dessa extinção na educação básica. Esse projeto não deveria ter iniciado a sua tramitação. Traz para a Assembleia um desgaste completamente desnecessário diante da completa ausência de informações do governo do Estado. O governo do Estado mente na mensagem dizendo que esse projeto é para fortalecer o plano estadual de educação, Então, gente, eu ia fazer a leitura integral do plano estadual de educação aqui, para a gente tentar achar onde que causar desemprego, precarizar carreira, fazer extinção de cargos da educação básica fortalece qualquer meta estratégia do plano estadual de educação. Então, o governo Zema não está correto ao associar uma política importante, que é um plano estadual de educação ou plano nacional de educação, com desemprego, com ataque à carreira, carreira que já está toda bagunçada pelo próprio governo do Estado. Então, este projeto de lei 406 não pode tramitar enquanto nós não tivermos entendimentos políticos a respeito disso. Para que a Assembleia vai tomar para si um desgaste, desemprego, está trocando cargos com escolaridade maior por cargos com escolaridade mais baixa, o que quer dizer que o governo está lucrando, está extinguindo mais cargos do que está criando? Que lógica é essa desse projeto de lei? Então, era necessário um debate maior. Eu fiz a discussão na Comissão de Constituição e Justiça hoje quando o projeto, para quem está acompanhando, o projeto foi distribuído em avulso hoje pela manhã. O que quer dizer isso? Que o relator apresentou parecer pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade, mas para impedir que nós pedíssemos vistas e, portanto, o projeto não pudesse mais ser votado hoje, foi distribuído em avulso, podendo ser convocada a reunião para hoje, que, de fato, acabou sendo convocada. Nós precisamos avançar em entendimentos que fortalecer um sistema que o governo do Estado entende importante não pode ser às custas de destruir a educação básica, que é o conteúdo do atual projeto de lei. Então, por isso, eu apresentei o projeto de lei, o requerimento para retirada de pauta, de modo que ele não seja pautado mais amanhã. Eu espero que o entendimento nosso dessa comissão seja esse, porque, se não for amanhã, nós vamos continuar fazendo obstrução aqui na Comissão de Constituição e Justiça, ele não pode avançar até que nós tenhamos entendimentos corretos e que não prejudiquem a educação básica. Não pode prejudicar a educação básica. Não pode gerar quase 7 mil desempregos. Não pode gerar precarização da carreira sob uma justificativa de fortalecer o outro sistema que o governo quer fortalecer. Quer fortalecer? Fortaleça, mas não as custas da educação básica. Então, por isso, eu estou encaminhando favorável ao requerimento. Espero que, além dele ser retirado da pauta hoje, ele não volte para a pauta da Comissão de Constituição e Justiça, enquanto nós não tivermos os entendimentos necessários em relação a essa matéria. Falta muita explicação do governo, falta muita informação. O governo joga para a galera com mensagens que não dizem respeito ao conteúdo do projeto, e nós temos uma responsabilidade, que nós não podemos ajudar a destruir a educação básica aqui em Minas Gerais, não. Então, essas são as minhas considerações. Pedindo aos colegas para votarem favoravelmente a retirada do Projeto-Lei 406 da pauta de votação desta reunião. Em votação, requerimentos, deputados e as deputadas, deputadas com a prova, bem-vindo como se encontram, aprovado o requerimento. Projeto de lei 1055 de 2023, primeiro turno, ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com a finalidade de construir o consórcio de integração dos municípios do Sul e Sudeste do Brasil. Autor, governador Romeu Zema. Pela hora, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Só para ler dois requerimentos que foram apresentados aqui na comissão. Para leitura dos requerimentos, deputado Lucas Lasmar. São dois requerimentos de diligência. Requerimentos de comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Aís, que subscreve a vossa senhoria, nos termos do artigo 103, inciso A, parágrafo terceiro, inciso A, do Regimento Interno, seja encaminhada a Advocacia Geral do Estado, AGE, em Belo Horizonte, pedir de providência para que se baixe em diligência o projeto de lei 1055 de 2023, para que AGE se manifeste sobre a legalidade da cláusula 53 do protocolo de intenções, posto que o protocolo cria uma atribuição para a AGE que não existe na lei complementar que regulamenta a atuação deste órgão jurídico, tratando-se, portanto, um protocolo que contaria disposição legal. Requerimento de comissão 3.993, de 2023. Excelentíssimo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Aís, que subscreve, requer a vossa senhoria, nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro, inciso A, do Regimento Interno, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providência para baixar em diligência o projeto de lei 1055 de 2023, para que informe o impacto da medida, posto que existe criação de cargos, contratação de pessoal, aporte de recursos por parte do Estado, aportando de onde sairão os recursos para cobrir os graços, bem como a ordenação de despesas pelo chefe do Executivo, nos termos da lei de responsabilidade fiscal. Esses são os requerimentos, presidente. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e como relator é o deputado Arnaldo Silva. em votação os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, rejeitados os requerimentos de diligência do deputado Lucas Lasmar. em discussão o parecer, não havendo quem faça uso da palavra para discussão, em votação o parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. registrando o voto contrário da deputada Bia e do deputado Lucas Lasmar, proposta de emenda proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 1055 de 2023, acrescente-se os seguintes parágrafos e seus respectivos incisos ao artigo 1º e dê-se nova redação ao artigo 1º. Artigo 1º. Fica a ratificação nos termos da lei federal 11.107 de 6 de abril de 2005 e demais normas específicas aplicáveis, o protocolo de intenções firmado entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, conforme anexo para criação de consórcio público sob a forma da associação pública de natureza autárquica e interfederativa, com personalidade jurídica de direito público, denominado consórcio de integração dos estados do sul e sudeste do Brasil, condicionado ao cumprimento dos seguintes requisitos que deverão ser obrigatoriamente observados no referido protocolo para sua validade perante o Estado de Minas Gerais. Parágrafo 1º. O protocolo de intenções que cria o consórcio COSUTE, na forma do CAPT, deverá obrigatoriamente seguir as diretrizes de integração nacional, busca pela justiça social e desenvolvimento sustentável, boa relação com os demais estados da nação e respeito às normas federativas. Parágrafo 2º. O protocolo de intenções descrito no CAPT deverá ter, obrigatoriamente, prevendo em suas cláusulas de maneira clara e expressa, as seguintes disposições. Primeira, cláusula determinando que nenhuma decisão poderá causar prejuízo ao Estado de Minas Gerais. Segundo, cláusula vedando que o consórcio gere qualquer custo ou aporte de recursos feitos pelo Estado de Minas Gerais. Cláusula 3ª. Que preveja que, em caso de conflito entre o Estado de Minas Gerais e qualquer outro Estado do consórcio, ou com o próprio consórcio, os interesses de Minas estarão preservados. Cláusula 4ª. Que determina que o consórcio não poderá adotar nenhuma medida discriminatória contra outra região do país e abster de ter posturas xenofóbicas que representem atraso do desenvolvimento regional, das regiões menos desenvolvidas de cação e que respeite tanto o federalismo quanto a Constituição da União como um todo. Cláusula 5ª. De responsabilidade por ato do gestor do consórcio por qualquer atitude que seja contrária aos interesses de Minas Gerais. Cláusula 6ª. Prevendo o estudo técnico anual que os gastos de manutenção do consórcio e quais retornos práticos o consórcio vem trazendo para o Estado de Minas Gerais. Cláusula 7ª. Vedando qualquer utilização política do consórcio. Sala de Comissão, em 7 de agosto de 2023. Deputado Professor Clayton. Em votação parecer, salvo proposta de emenda, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado parecer, ressaltando o voto contrário, deputada Bia e deputado Lucas. Em votação, a proposta de emenda nº 1. Deputado e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. É do Clayton. Rejeitada a emenda nº 1 do deputado Clayton. Professor Clayton. Projeto de Lei nº 1295-2023, primeiro turno, altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autor, governador Romeu Zema. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Relator, deputado Tiago Cota. Em discussão, o parecer. Presidente. Para discutir com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Presidente, quero fazer uma abordagem aqui para a gente poder transmitir a todos que nos assistem. Esse projeto de lei tem a proposta de viabilizar novamente a incidência de um adicional de 2% na alíquota do ICMS, que é o imposto que incide sobre o produto, sobre os produtos e serviços supérfluos. E, de acordo com a lei, nós vamos estar incidindo mais 2% de imposto do ICMS, cerveja sem álcool e bebidas alcoólicas, exceto água adente de cana e de melaço, cigarros, armas, refrigerantes, bebidas isotônicas e bebidas energéticas, rações tipo pet, perfumes, cosméticos e produtos de tocador, alimentos para atletas, telefones celulares, smartphones, câmaras fotográficas ou de filmagem e suas partes e acessórios, equipamentos para pesca esportiva, exceto de segurança, equipamentos de som ou vídeo para som automotivo, inclusive de alto-falantes, amplificadores e transformadores. Isso vai aumentar novamente mais impostos no nosso Estado, e nós vamos votar contrário a esse aumento de imposto, porque nós vemos realmente que nós temos visto algumas isenções que o Estado está dando, então, se está dando isenção, nós vemos que não é o momento de fazer esse aumento de impostos, principalmente, a gente vê que são insumos que a população gosta de usar e nós somos contrários. Obrigado, presidente. Deputado Lucas Lasmar, para discutir, mas, antes de passar a palavra à deputada Beatriz, eu queria ressaltar que o nosso parecer, ele focou exclusivamente na constitucionalidade e legalidade da matéria, não no mérito da matéria. Portanto, nós sabemos que teremos discussões mais aprofundadas nas próximas comissões, e o nosso papel na Comissão de Constituição e Justiça é nos atentarmos para a legalidade e constitucionalidade da matéria. Portanto, o parecer, ele tem o foco total voltado, não para uma opinião pessoal do seu relator, mas, sim, para o papel de todos os membros dessa comissão, que é a análise da constitucionalidade e legalidade da pauta. Com a palavra, a deputada Beatriz Sergueira. Presidente, corretíssimo. A gente está aqui para aferir ou não a constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Mas toda pauta na Casa Legislativa, ela tem um contexto, e esse contexto também é legítimo, que os parlamentares o debatam no curso aqui da discussão. Eu confesso que eu fiquei um pouco perdida. Não sei se a imprensa que está acompanhando ficou perdida, tão perdida quanto eu. Não foi outro dia que a gente aprovou isenção, benefício fiscal? Minas Gerais está tão nos trilhos, gente, que não está precisando de mais impostos. Então, qual é a urgência de uma terça-feira, daquela terça-feira, véspera do início do feriado, com recesso, uma reunião extraordinária, porque ficaram com medo de nós pedirmos vista, deputado Lucas Lasmar, que é o titular da Comissão de Constituição e Justiça, aí, no medo de pedir vistas e não conseguir mais votar o projeto hoje, distribuiu em avulso, não foi isso que aconteceu? Para, no mesmo dia, já conseguir votar. Está na pauta de alguma comissão amanhã? Quem pode me ajudar? Por que nós vamos precisar, na véspera de um feriado, tratar de aumento de imposto? Governo do PT? Porque a culpa é sempre do PT, no caso, a culpa é minha, aqui nessa comissão. Não, Partido Novo. Partido Novo, que é o partido do não imposto, do não Estado, das privatizações, o mercado resolve, o mercado dá conta, o Estado atrapalha, não é por isso que o governo está em uma campanha há quatro, cinco anos contra a CEMIG, contra a COPASA, o Estado atrapalha a vida das pessoas. Então, como é que o Estado quer cobrar mais impostos? De quem tem pets? Pets, nossos pequenos amigos de quatro patas, pequenos ou grandes, a minha era pequena, de quatro patas, de quem vai curtir Belo Horizonte, que é a capital universal, dos barzinhos, do bom lugar de conviver, não é? BH não tem esse acolhimento, aí a gente vai pagar mais imposto. Celular? Celular? Está na hora de imposto em celular? O que mais vai aumentar o imposto aqui? equipamentos automotivos, mas, alocadora, a gente perdoa a dívida, mas, para o consumidor final, a gente aumenta imposto? Eu fiquei muito confusa. Como eu não sou da Comissão de Constituição e Justiça, eu estou aqui no exercício coletivo de composição do quórum desta reunião, que eu estou tentando entender como que, na véspera de um feriado, a gente aumenta o imposto? Qual é a justificativa? Para a erradicação da miséria? É isso mesmo? Mas nós não tentamos votar esse projeto de lei no final de 2022? Eu me lembro que nós tentamos. E o governo tirou o quórum do plenário, porque, se o governo tirou o quórum do plenário, o governo julgou naquela oportunidade que esse imposto não era mais necessário. E, portanto, ele acabou. Esse aumento desse imposto, ele acabou. O governo agora está julgando que ele é necessário, esse imposto, e aí tenta usar o fundo de erradicação da miséria para justificar o aumento de impostos, o aumento de impostos do Partido Novo, do governo Zema. Isso está cabendo na mesma frase, deputada. Aumento de impostos proposto pelo governo Zema do Partido Novo. Isso não vai soar bem nacionalmente. O homem do não imposto, o homem do mercado, deixa que o mercado resolve, vamos tirar o Estado. Como é que o Estado vai entrar na mesa do barzinho agora? Como é que o Estado vai entrar na casa das pessoas aumentando o imposto da comida do cachorrinho? Eu falo cachorrinho, gente, porque a minha era pequena. Mas, dos pets em geral, como é que o Estado está entrando na casa das pessoas? Aquele Estado que é contra, que é contra imposto, que é contra estatal, que precisa entregar tudo para a iniciativa privada. Eu estou bem confusa nessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Então, aumentar impostos pode ser dada à constitucionalidade, legalidade, juridicidade. O Salim Matar não saiu do governo? Que dia? Hoje? Que conta é essa? Que o Estado está pagando? Aqui, eu peguei aqui os dados, porque eu acompanhei a outra discussão. 50%, 60% do faturamento das locadoras de carro vem da revenda. E aí a revenda que as grandes locadoras deixaram de pagar impostos... Eu também fiquei confusa, Tiago, deputado Tiago Cota, porque o governo Zema ficou cinco anos, quatro anos, não é isso? Não, cinco anos, sem cobrar a diferença do IPVA. Ficou mais que o governo do PT, olha só, o governo Zema está superando o governo do PT. Ficou cinco anos sem cobrar a diferença, aí depois articula na casa para a sua base alterar a lei retroativamente. Só que ficou tão escandaloso que a retroatividade não passou. Mas aí, para as grandes locadoras, dos amigos, dos conselheiros, que até ontem compunham o governo, tudo, todos os benefícios, e, para a população em geral, aumento de imposto? Eu fiz uma emenda em um dos projetos que estavam tramitando aqui na casa no final do ano passado, para que nós pudéssemos promover o congelamento do IPVA. O governo não aceitou, e as emendas e projetos não foram votadas. E aí as pessoas tiveram, que estão nos acompanhando, assistindo, 30%, 40% de aumento do IPVA, enquanto as locadoras nunca lucraram tanto com a revenda, com a isenção de impostos, com menos ICMS, porque ela já compra mais barato, porque ela te oferece aquelas propagandas lindas, a IPVA grátis. O IPVA grátis não é grátis, você já pagou essa conta, mas as locadoras estão dizendo, fazem a propaganda do imposto que você está pagando. Então, assim, o nosso encaminhamento, o deputado Lucas Lasmar já antecipou, nós votaremos contrário, acho que é uma grande contradição de um governo que se diz quebrado, que se diz que precisa da recuperação fiscal etc., conceder isenções, benefícios fiscais. Nós fomos manchetes nacionais, aqui foi muito pouco o Estado, mas, nacionalmente, virou um escândalo e uma vergonha quando Minas Gerais ampliou os privilégios às locadoras. Então, olha a mensagem que a Assembleia Legislativa está dando nessa terça-feira, véspera do 7 de setembro. Ao cidadão, a cidadã, um aumento de impostos. Aos donos, às locadoras, que financiam as campanhas do partido novo, aumento de benefícios fiscais. Pode ser constitucional, pode ser legal, pode ser juridicamente correto isso. Mas, que é uma vergonha esse projeto do governo Zema. Eu não tenho dúvida de que é uma vergonha. Então, nós, do Bloco Democracia e Luta, votaremos contra. E, ao votar contra, a gente não está votando contra o fortalecimento do Fundo de Erradicação da Miséria. O que aconteceu é que nós analisamos, e, nas demais comissões, nós vamos aprofundar, o governo não melhorou e não fortaleceu a política de enfrentamento à erradicação da miséria. O pagamento do piso da assistência social não ficou fortalecido por esse aumento, que era temporário do imposto. Então, se não foi fortalecido, se não melhorou, e se, durante o período que nós não tivemos essa cobrança extra, não teve um impacto exatamente numa política tão importante, é falso o discurso de que precisa desse projeto para custear qualquer questão relacionada à erradicação da miséria. Então, utiliza de uma pauta boa e positiva para tentar justificar o injustificável, que é o aumento de imposto do governo Zema, do Partido Novo. Para que as pessoas compreendam o que está aumentando de imposto aqui. Em refrigerantes, bebidas isotônicas e bebidas energéticas, rações tipo pet, perfumes, águas de colônia, cosméticos e produtos de tocador, exceto xampu, alimentos para atletas, telefones celulares e smartphones, câmeras fotográficas ou de filmagem em suas partes ou acessórios, equipamentos para pesca esportiva, exceto os de segurança, equipamentos de som ou de vídeo para uso automotivo, inclusive alto-falante, amplificadores e transformadores, cervejas sem álcool e bebidas alcoólicas, exceto água adente de cana-de-açúcar ou melaço, cigarro, exceto os embalados em massa e produtos de tabacaria. A única parte que eu concordaria com um aumento não de 2%, para mim, devia aumentar 100%, era na compra de armas, porque a compra de armas está relacionada ao aumento da violência que nós enfrentamos contra as nossas escolas. Esse ponto mereceria um aumento grande do imposto, não para que se chegue mais a cobrança ao cidadão, para que seja pedagógico e para que nós diminuamos a compra de armas que foi tão promovida pelo governo anterior. Mas, para isso, eu tenho projeto de lei específico que está taxando exclusivamente as armas de fogo, exceto aquelas que são compradas pelos trabalhadores da segurança pública. e aí nós tratamos, em específico, esse item e não esse aumento em tantas áreas, como está sendo proposto pelo governo Zema, do Partido Novo, para finalizar exatamente isso que você está entendendo. O governo Zema, do Partido Novo, aumentando impostos para você pagar. Deputada Beatriz Serqueira, suas palavras, na grande maioria, no meu entendimento, têm total pertinência. Acho que, de fato, a comissão que não é pertinente para essa discussão. Acho que nós teremos as comissões finalísticas que darão a condição de essa pauta ser mais aprofundada, não no quesito somente de juridicidade e legalidade, mas também nos outros debates que norteiam este projeto encaminhado pelo governador. Eu ressalto mais uma vez aqui na comissão o costume, como a V. Exª bem disse, o costume desta comissão, que participo como membro efetivo já há mais de seis meses, é sempre nos pautarmos, não por uma visão ideológica, não por uma visão de palanque político, e sim por uma visão muito técnica, por uma visão onde nós estamos analisando a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade deste projeto de todos que chegam, seja da esfera que for. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer, ressaltando o voto contrário, deputada Beatriz Serqueira e Lucas Lasmar. Deputado Lucas Lasmar. Eu gostaria, antes de encerrar, agradecer a presença do nosso querido amigo e deputado estadual Rodrigo Lopes. Agradecer a presença do deputado Adriano Alvarenga, que é nosso amigo, nosso vizinho, do nosso líder de governo, que tem feito um trabalho brilhante, deputado João Magalhães, companheiro, nosso líder na casa. E agradecer a presença da deputada Beatriz Serqueiras e do deputado Lucas Lasmar, que nos deram a condição de podermos aprovar os projetos na pauta. Obrigado, um abraço e boa noite. Obrigado.